Pessoal, Fusca é Super Charger, você nunca viu isso daí, vamos lá dar uma olhada, vem comigo. Tá feito uma Free Motors, vem ver pessoal, é um Super Charger aqui ó. E aí E aí E aí Vamos lá. O que é esse projeto de motor aí? O que vocês estão acertando? O carro está começando? É, está nascendo agora, é um carro novo. É o primeiro carro com pro charge, né? Estamos apanhando o negócio de correia. Tanto é que já quebrou tão pesado a correia de agora. Estamos tentando resolver isso aí. A duas piradas praticamente agora, nem entrou a turbina, porque a correia se pedaçou aí. Qual que é a cilindrada desse editor? É, dois trezentos. Dois trezentos, três trezentos. E esse projeto nação da tua cabeça? É. Sai um pouco do convencional, né, do... Do espelhão que a gente fala, né? Turba, aspirada, turba, aspirada. Vamos colocar um blau, vamos colocar um charme, que não cabia aqui, né? É, e aí ele abraçou também. É, testinha, testinha. Temos isso aqui. Testinha aí das antigas da Bucado. Há muito tempo com o Pug Interlagos. É, deve estar com saudade de pilotar também. É, tô vendo. E isso aí... É mais quando eu vejo os caras assim, né, nas margens. Isso aí tem Fusca no sangue. Isso aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Ui, 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 ui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.